Ah, por que estoura-se? O Atlético Paranaense, Ana Thaís Matos! E comeu ali o biscoitinho... Vai tomar um combo atlético! Pega então alguns memes que já estão postados zoando o Atlético Paranaense. Vai ter muito mais, mas esses são alguns que já estão aparecendo no Instagram. De Léo Pereira, de cabeça para o Gabriel, dominou, bateu! Gol! O Flamengo! Sabe de quem? Ela sobra com Everton Ribeiro. Thiago Maia. Thiago Maia lá pra dentro da grande área buscando opção da Rascaeta de cabeça. Gol contra! Gol! Vai tomar um... Aqui são os dois gols da vitória do Flamengo. Pode ter sido 4x0. O Flamengo perdeu um golzinho também. E aquele gol anulado, meu Deus. Meu Deus, a onda e aquilo foi anulado. Vou deixar aqui pra vocês verem. O Flamengo acabou de se aposentar, ainda tava no Grêmio, problema cardíaco, né? O Flamengo jogaram juntos lá no Liverpool, né? Olha o Gabriel pra cima do Bento! Tirou do goleiro pra fazer o segundo! O Gabriel tem disso, né? Às vezes ele tá apagado, sumido no jogo. Vai lá e coloca a bola no fundo da rede. O Bandeira levantou, marcou posição de impedimento de novo pra você o lance, hein? Na disputa com o Thiago Heleno, lance difícil, hein? Tá aí a tentativa do Gerson. Boa bola, Everton Ribeiro. Opa! Foi pro chão! O juiz tá dando o quê? Tá dando escanteio. Tá dando escanteio aos jogadores do Flamengo. Reclamam muito, né? Veja aí de novo a chegada do Everton Ribeiro. Richard Rios com ele. O tranco, que o Acre entendeu legal e tá dando escanteio lá na ponta direita pro time do Flamengo. O Everton tá perguntando, o senhor tem certeza, senhor Ramon? Senhor Ramon, o senhor tem certeza que não foi nada? O Flamengo é o sistema. Olha isso, olha isso. Dois jogos quase seguidos em que o Flamengo é prejudicado. Se o Flamengo fosse eliminado e, por conta desse gol anulado dele, ia ser pior. Não tem critério pra esse impedimento do Gabigol e pra esse pênalti não dado no Everton Ribeiro. Primeiro tem que arrumar esse juiz, que é muito fraco. É uma merda, merda. Esse juiz é uma merda. Tente e não ri. Pode vaiar, pode xingar. É o que o Gabigol gosta. Quanto mais critica, mais ele joga. Quanto mais xinga, mais gol ele faz. Ele é a fábrica de deboche. Ele deboche e joga. Eu sou tranquilo. Eu não tenho crise. Pra mim eu levo a vida da forma mais tranquila possível. Ela se dispõe a jogar defensivamente e foi exatamente o que aconteceu. E a nossa Cinecam, Carlos Gil, tá mostrando imagens muito maneiras. Ó o Gabigol agora ali, de frente pra torcida do Flamengo, comemorando. A torcida que tá presente. Aí claro, o estado tava todo rubro negro. A torcida do Flamengo ocupou todo o espaço destinado a ela. Como sempre faz em qualquer canto do planeta, diga-se de passagem. E agora a comemoração, tá aí o Flamengo que tá na semifinal. Pois não, Carlos Gil? Só pra passar a informação, nós fomos informados aqui pela assessoria de empresa do Flamengo que por uma decisão da diretoria do clube, e em protesto, segundo o clube, a contra-arbitragem que anulou um gol, que na visão do Flamengo foi uma... Mais do que você, ô Gabigol! 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 Mais do que você, ô Gabigol? Mais do que você! Mais do que você! Mais do que você, ô Gabigol, você é gö50. Mas... Agora vai! Pula! 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 Vira o novo Flamengo! Vira o maior do seu novo Flamengo! Vamos de campeão! Vamos!